E tem uma pegadinha muito interessante nisso aqui, pegadinha que nós já tínhamos cantado a pedra aqui antes, tá? Então, esse aqui eu tô olhando no G1, então é da grande mídia, o pessoal ficou bravo comigo porque eu peguei notícias na Revista Oeste. Não porque a Revista Oeste só faz reportagens pra ajudar o Bolsonaro, é uma mídia bolsonarista, eu... Hã? O que vocês estão falando, cara? Bom, os tempos quando o jornalismo era isento, né? O jornalista tinha que passar a notícia e não o viés, né? Mas vamos lá, tô pegando aqui no G1, tributo seletivo chamado de imposto do pecado também poderá incidir sobre bicicletas, motos e TVs, tá? Vamos lá, primeiramente, imposto do pecado. A ideia, parece genial, é um imposto adicional em cima de produtos relacionados ao pecado, que o governo tá botando nessa lista de pecado, que é o quê? Cigarros, bebidas alcoólicas, coisas que fazem mal. Entendeu? Coisas que fazem mal e iam ter esse tal do imposto do pecado. Só que lá atrás, nós já tínhamos levantado a questão aqui. Sabe o que faz mal pra dedéu? Açúcar. Então, eles podem fazer o quê? Botar imposto do pecado só de barra de chocolate? Sabe o que faz mal também? Além do açúcar? O sal. Então, tudo que tem sal, imposto do pecado. Mas qual que é a pegadinha desse chamado imposto do pecado, tá? Se vocês lerem aqui, tem toda a reportagem aqui, tem um monte de coisarada, mas eu já tô ligado nessa brincadeira toda aqui, tá? A pegadinha do imposto do pecado, galera, é que ele é um imposto que não tem uma alíquota fixa. Sim, acreditem. Funciona assim. Ah, o imposto do pecado sobre cigarro é 70%. Cara, eu não fumo, eu sou anti-tabaco, assim por dizer, eu não gosto de pessoas fumando perto de mim, não gosto. O cheiro é ruim, é uma merda, beijar uma mulher que fuma é a mesma coisa que lamber um cinzeiro, e eu não gosto. Mas o fato de eu não gostar não me dá o direito de achar bom esse imposto sobre cigarro, né? Milhões de pessoas morrem todos os anos por câncer no pulmão e doenças relacionadas ao cigarro. Mas quem sou eu? Sua vida é sua, você faz o que você quiser com ela. Só que a pegadinha é, o governo vai falar assim, ah, o imposto do pecado é 70% sobre cigarro, é 40% sobre bebida alcoólica, é tantos por cento sobre não sei o que lá. Só que esse imposto do pecado, tem uma cláusula lá nele que diz que eles podem subir ou descer esse imposto do pecado de acordo com os interesses deles, de acordo com o que eles achar pertinente, entendeu? E daí eu falei lá atrás, galera, aprovando esse imposto do pecado, no primeiro momento, parece muito bom, né? Porque as pessoas vão fumar menos, as pessoas vão beber menos. Me parece que para a sociedade como um todo, me parece, André conservador, André com o chapéu do conservadorismo agora, me parece algo muito bom. Menos cotovelada na nuca das mulheres em casa quando o cara chega bêbado, menos pessoas batendo o carro, né? Parece algo muito legal. Só que qual que é a pegadinha? Eles colocam ali que essa alíquota pode subir ou descer. Descer nunca vai, né? Elas podem subir essa alíquota o quanto eles quiserem. Só que é aquela coisa. Como que agora eles estão falando que também poderá incidir sobre bicicletas, motos e TVs? Sabe o que faz mal? Criança olhando TV o dia inteiro. Imposto do pecado nele. Sabe o que faz mal? Criança jogando videogame. Imposto do pecado no videogame. Sabe o que faz mal? Imposto sobre bicicleta. Agora vamos entrar para a parte de... Esse canal é um canal de comédia, tá, pessoal? Esse canal é um canal de comédia. Não sei se vocês viram. Tá no YouTube. Ele tá com a flag de comédia, tá? Mas eu acho que taxar bicicleta seria bom, cara. Por mim, bicicletas podiam ter 250%. Porque eu tô cansado de sair com a minha Hilux blindada. Aquela minha Hilux Diamond branca com o teto preto blindada. Eu tô cansado de sair com ela na rua. E aí tem aquele bando de bicicleteiro na cidade, cara. Pô, nunca vi, cara. 20 bicicleteiros no meio da cidade. Aí se tu tenta ultrapassar os caras te xingam, se tu chega muito perto os caras te xingam, se tu espera os caras te xingam. Pô, aí se tu não ultrapassa os caras de trás, a buzina atrás de ti. Então eu acho justo, sim, taxar em 200% a 300% a sua bicicleta. Eu estou brincando. Brincando. Imposto é roubo, tá? Mas sim, o governo tá falando que esse imposto do pecado, que a princípio era pro tabaco e bebidas alcoólicas, poderá incidir também sobre bicicletas, motos e TVs. E com certeza, vocês anotem o que eu estou falando aqui. Anotem o que eu estou falando. Esse imposto vai incidir também sobre... Sabe o que faz mal? Carne. Carne tá fazendo um mal pra população. Chocolate. Sabe salgadinho fandango? Sabe salgadinho alma chips? Faz mal pra população. Então, imposto do pecado. Então essa questão de eles falarem... É sempre... É sempre surge. Sempre surge de a ideia de algum desses caras que não produzem nada pra sociedade. Sempre surge assim. Porque se as pessoas comerem menos sal, vai ser muito melhor para o SUS ou para não sei o que lá, pras doenças cardiorrespiratórias ou não sei o que lá, o diabo agra... É sempre uma ideia muito bonita. Uma ideia que se tu escrever uma placa e botar assim numa rodovia, as pessoas vão falar assim... Realmente, olha que ideia legal. Mas eu não vou deixar de comer minha picanha não, meu irmão. Eu não vou deixar de comer minha picanha com sal grosso e minha costela bem salgada. Eu não vou deixar. Mas, essa é a pegadinha, tá? Todos esses impostos do pecado... Vocês estão sabendo que agora vai ter essa questão do imposto único. Que, na verdade, não é único. Vai ser imposto em cascata. Vai continuar sendo imposto em cascata. E vai, sim, aumentar a arrecadação. Mas eu não quero entrar nessa questão agora. Mas a questão é o seguinte, cara. Vai ter esse tal de imposto único. E como eles querem continuar roubando cada vez mais ainda a população... Aí eles botam imposto do pecado. Sobre o quê? Sobre o que eles quiserem. Sabe por quê? Porque eles podem. Entendeu? E aí, já pra você, bovininho gadoso, que vem falar assim... Não, André. Mas eu olhei o meu político jogador de League of Legends. Falou que vai baixar, sim, o imposto. Meu, pessoal. Pessoal, deixa eu... Eu vou ter que pegar, né, cara? Eu vou ter que pegar o nosso whiteboard aqui, né, cara? Eu vou ter que pegar o nosso whiteboard aqui pra fazer uma análise aqui bem interessante. Imposto sobre serviço, né? Então, o imposto sobre serviço, né? Só pra vocês terem uma ideia. O imposto sobre serviço hoje, ele faz parte de 50% mais de toda a arrecadação do Estado, tá? O imposto sobre serviço, galera, galera, o imposto sobre serviço hoje, ele faz parte... Ele é parte da arrecadação, mais de 50% de toda a arrecadação do Estado é o imposto sobre serviço. Imposto sobre serviço hoje, 8% a 12%. Com o imposto único... Se eu falar, as pessoas não entendem. Talvez se eu escrever, as pessoas entendem. Então, o imposto sobre serviço faz parte de 50% de toda a arrecadação do Estado hoje. O imposto sobre serviço hoje é pago de 8% a 12%, dependendo do Estado. E agora, com esse imposto único, com o IVA, IBS, ICS, sei lá como é o nome desses impostos, o imposto sobre serviço vai ser de 27% a 30%. Então, vocês acham que vai aumentar ou reduzir a arrecadação, seu bando de pangaré? Ai, não, mas o meu político, jogador de League of Legends, falou que não vai aumentar os impostos. É mesmo? É mesmo? Quando aprovaram essa questão do imposto único, só tinha gente do bem comemorando? Ou era um bando de vagabundo? Ou era um monte de ex-presidiário? Gente que tá com cento e poucos projetos? Quem que tava lá comemorando e se abraçando e tirando foto? Diz pra mim. Então, você acha que esse imposto vai ajudar quem? Esse imposto vai ajudar você, que é pobre? Ou vai ajudar eles lá? Faz o L Faz o L Faz o L Faz o L